Como se manter motivado na busca por um emprego? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu trouxe dicas quentíssimas para que você mantenha a cabeça erguida durante o processo que você está participando, de repente, de uma troca de emprego ou da busca de um novo emprego. Eu sei que não é uma trajetória fácil, eu já passei por isso, quase todo mundo já passou, e quem não passou vai passar, só que a gente pode passar da maneira difícil ou podemos passar da maneira mais fácil, e é isso que eu quero fazer neste vídeo e pedir para você ficar até o final, porque os detalhes, principalmente a última dica, vai te ajudar muito manter a cabeça erguida na busca por um novo emprego. Primeira coisa, está parado ou está buscando uma nova recolocação, mesmo trabalhando, a palavra é qualifique-se, qualifique-se e qualifique-se. Você precisa se qualificar o tempo inteiro, porque as oportunidades, elas não aparecem todos os dias, e a hora que elas aparecerem, você tem que estar o quê? Preparado, em termos de qualificação, para buscar. Antigamente, falar em qualificação era um processo caro, era muito caro se qualificar. Hoje a gente se qualifica, às vezes, de maneira gratuita ou barata pela internet. Lógico, busque qualificações relacionadas à tua área, né? Porque quando você vai para a entrevista de emprego, o gestor ou o RH pega o teu currículo e vê que você está se qualificando naquele período, isso vai fazer diferente, diferença. E outra coisa, quem se qualifica, abre a mente. Mamãe dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. E é verdade, a desmotivação começa a bater, se você não está, é ativo, cabeça ativa. Primeira coisa. Segunda coisa, para você se manter motivado. Reveja as suas contas, dinheiro. Crie novas fontes de receitas informais. De repente, quando eu estou parado, parado, dirigir o Uber, fazer um bico lá no iFood, fazer uns quitutes, uns docinhos. Tentar criar formas. Eu tenho uma dica muito legal no final do vídeo. Fique aí sobre isso, tá? Mas você tem que criar formas de diminuir despesas e aumentar receitas, aumentar valores entrantes. Por quê? Se a gente está desempregado ou está em busca de uma recolocação e as contas estão atrasadas, como é que você vai para uma entrevista de emprego? Cabeça ruim. Cabeça ruim. Triste, abatido, ansioso, aí reprova. Agora, se você está com dificuldade, mas suas continhas estão ali, em dia, você criou fontes de receitas diferentes, você está fazendo aí os seus frilas, os seus bicos, para manter as continhas em dia, quando você participa de processo seletivo, você está com a cabeça melhor. Guarde isso. Muita gente entra num ciclo vicioso de estar totalmente parado, não estar se qualificando, quando vai para o mercado para uma entrevista, está tão desanimado que reprova. Quem faz processo é o pessoal da psicologia organizacional. E a gente contrata muito pelo momento. O momento que eu digo é se você está num bom momento, num momento legal, você vai produzir melhor, você está num mau momento, você vai produzir pior. Infelizmente, é assim. Tá bom? Terceiro ponto. Seja estratégico. O que é? Essa dica é de ouro. Para você, ficou até os 3 minutos e 30. É uma dica de ouro. Pega o teu currículo e começa a olhar os anúncios de vaga que aparecem em relação à tua área. Beleza? Então, você olha, vamos supor que eu seja auxiliar de produção. E eu vejo 10 vagas de auxiliar de produção no LinkedIn, na Cato, no InfoJobs, aonde eu for, eu dou uma olhada na Gup, eu olho a vaga e falo, tá, eles estão pedindo muito que domine Excel. Eles estão pedindo muito que domine 5S. Eles estão... O que você vai fazer? Você vai procurar se qualificar naquilo que você percebeu que as 10 vagas estão pedindo e que você não tem. Porque a hora que você faz aquela qualificação e põe no currículo, o que vai acontecer? Você vai começar a ser chamado para entrevista. Então, tem que fazer, digamos, esse match entre o que você sabe e o que o mercado está pedindo. O mercado pede isso. Eu sei isso. Eu vou procurar subir até chegar aqui. Aí, você começa a participar de mais processos seletivos. Mais participação em processo seletivo, mais esperança. Mais esperança, cabeça mais alegre, coração mais alegre. Resultado, mais possibilidades de ser aprovado. Outra dica importante, ó. A esperança, preste atenção, te impulsiona. A raiva ou a tristeza te atrapalha ainda mais. A própria Bíblia diz o quê? Que os dias do aflito são maus. Está em Provérbios. Adoro o livro de Provérbios. Os dias do aflito são maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo todos os dias. Rômulo, mas como é que eu vou estar de coração alegre passando por um momento difícil de desemprego? Rômulo, eu acabei de ser mandado embora. Eu trabalhei lá dez anos. Como é que eu vou estar alegre? Esperança de conseguir algo melhor. Esperança de fazer algo diferente. Busca por qualificações. Estratégia, igual eu falei, para ver o que o mercado está pedindo, o que eu não tenho para tentar melhorar e oferecer. Você começa a ficar mais motivado. Você começa a ficar mais motivado. E motivado você passa no processo. Deixa eu seguir, que eu tenho uma dica quentíssima no final, tá? Quem é inscrito no canal, muito obrigado, muito obrigado. Aqui tem vídeo novo. Segunda, terça, quarta e sexta, às 19 horas, sem falta, tá? Tudo sobre entrevista de emprego, LinkedIn, currículo, dinâmica de grupo, painel, está aqui no sala de emprego. Se você não é inscrito, você vai me ajudar muito clicando aqui no inscrever-se, tá bom? Esse vídeo vai chegar para mais gente, você vai me ajudar muito, não vai perder nenhum detalhe. De repente, você quer que eu avalie o teu currículo, de repente, você quer que eu faça uma entrevista de emprego com você, de repente, você quer ter uma orientação comigo, você pode me chamar, tem um link direto aqui na descrição, é o meu WhatsApp direto, você pode me chamar, os valores são pequenos para os candidatos, né? As pessoas que estão inscritas no canal Sala de Emprego, tudo bem? O quinto ponto, então, de repente, será que não é momento de rever a tua carreira, fazer uma transição da tua carreira? Pensa nisso também, tá bom? De repente, a questão é fazer uma revisão da carreira. Nossa, Romulo, mas será? Não sei, as profissões mudam, as áreas mudam. Se você percebe que, de repente, você está alinhado, mas não tem vaga para a tua área, você vai ficar desempregado? Nós não nascemos quadrados, nós podemos aprender outras habilidades e profissões. Olha, o meu irmão estava com um problema sério de emprego, da área dele, que suprimiu e tal. Ele fez um curso, eu deixei esse curso aqui na descrição. Se chama, um curso sobre negócio online. Como é que você pode ter um negócio online com investimento zero, com o teu celular e com a internet? Deixa eu falar para vocês com o meu irmão hoje, já depois de seis, sete meses. Está ganhando igual ele ganhava enquanto era funcionário, tocando o negócio dele online. Pois é. Não estou falando, ah, mude de área, mas você está vendo que a coisa está feia? Você precisa fazer alguma coisa. Esse curso é do cara mais proeminente nesse ponto aqui no Brasil, que é o Alex Vargas. Eu deixei o link aqui, você pode clicar, é show de bola, tá bom? Seguindo aqui, olha, no momento de desemprego ou de transição de carreira ou de busca por algo novo, é importante ter apoio da família, tá bom? Se apoie nos seus familiares, peça ajuda para os seus familiares, um carinho, um abraço, faz toda a diferença, tá? E principalmente, assim, aí eu vou falar como o cristão que sou, crê em Deus, tá? Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Deus te aprova na entrevista de emprego, mas você tem que ter se preparado para a entrevista de emprego. Se você está ouvindo agora, você vai colocar aqui, nas mensagens, vai colocar eu creio, tá bom? Eu creio, porque Deus é poderoso para fazer, mas Ele também quer que você faça, a sua parte. Então o apoio de Deus da família ajuda muito. E nesse momento de transição ou de desemprego ou que você foi mandado embora, não sei como é que está o teu momento agora, você precisa o quê? Se preparar para entrevistas de emprego. Se prepare para entrevistas de emprego. Tem várias maneiras de se preparar, vai subir aqui no card, vai subir aqui um link sobre, ou já subiu, vai estar na descrição também, que é a playlist do Sala de Emprego, tá bom? A playlist do Sala de Emprego com todos os vídeos, todos os vídeos para passar na entrevista de emprego, tá bom? Vai te ajudar muito. Se preparar para a entrevista é fundamental, é fundamental para você conseguir isso. Inclusive, eu tenho um projeto, um sonho. Eu sempre trabalhei para empresas como recrutador e depois dos 40 eu quero trabalhar para os candidatos, ajudar os candidatos a passar nos processos seletivos, tá? Se você pode me ajudar, o que eu vou te pedir? Em todos os vídeos do Sala de Emprego tem os links da Amazon, onde você pode comprar tudo. Um carrinho de bebê, uma TV, um travesseiro, eu já deixei dividido por sessões, eletrodoméstico, eletroeletrônico. Quando você for fazer as suas compras, entre em qualquer vídeo do Sala de Emprego, clica no link e faça as compras pela Amazon com os links do Sala de Emprego. Não é no site da Amazon, é com os links do Sala. Você vai patrocinar o canal e você vai me ajudar a cumprir um sonho. Eu quero fazer dois mil vídeos e mil lives para ajudar milhares de pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. Mas isso demanda tempo e eu preciso, se você puder me ajudar, não tô pedindo pra você me dar nada. Quando você for fazer suas compras, faça pela Amazon pra eu fazer essa playlist que eu acabei de falar, explodir de vídeo, explodir de vídeo e vocês, todos os candidatos do Brasil aí e até de outros lugares do mundo que me ouvem, tem Cabo Verdeanos, tem Angolano, tem uma galera aí. Um beijo pra todo mundo. me ajudar nesse projeto, tá bom? Eu agradeço e ó, cabeça erguida, cabeça erguida, força, tudo bem? Força. Não se esqueça o que eu falei, a esperança vai te impulsionar, mas a raiva ou a tristeza vai te pôr pra trás. Então, vamos manter a esperança. Excelente busca. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.